É isso aí galera, você que acompanha o trabalho aí, Emerson Brasa novamente na área aí Muito obrigado a todos vocês aí que compram meus instrumentos musicais, minhas apostilas aí Acessórios da minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br E é o seguinte, tá chegando o Natal agora e eu tenho uma promoção, eu tenho um negócio bom pra você aí Você que não tem dinheiro agora vai receber o 13º seu Você pode tá comprando um instrumento musical apenas por 50 reais Você pode tá encomendando o seu instrumento musical, beleza? Pra dezembro, beleza? Ou até antes né? Então como que vai funcionar? Você quer comprar um banjo que custa 350, 400 reais, 500 reais, você vai pagar só 50 reais agora Você vai depositar na minha conta 50 reais e já vai fazer a encomenda do seu pedido Aí você vai pagar o restante só em dezembro galera, beleza? Porque devido a época de final de ano, a demanda é maior então De repente você pode ficar sem instrumento, se você for pedir em dezembro Se você for querer um instrumento em dezembro, você vai ficar sem Porque aí a demanda vai ser maior e não vai ter, entendeu? Então isso aí é uma forma de você ter o seu instrumento no final do ano Quando o Papai Noel chega mais cedo na sua casa, você já faz essa encomenda aí Faz esse depósito de 50 reais na conta Você já fala, eu quero banjo tal Que em dezembro o seu banjo vai tá na mão e você vai poder pagar o restante do seu instrumento Beleza? Se tiver alguma dúvida aí, é só mandar um e-mail pra mim Lembrando também que a apostila com 70 músicas cifradas na partitura Já tá quase pronta Custa só 40 reais, beleza? É só você fazer o depósito na minha conta aí Que é Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19, 235, dígito 9 Ou então no Bradesco, né? No Bradesco, agência 0313, conta corrente 73489, dígito 6 Emerson de Oliveira Você faz o depósito lá Encomenda já a sua apostila de 70 músicas cifradas na partitura Que é facinho de tocar Você não precisa decorar a lenda Você vai decorar os compassos Vou tá explicando como funciona a leitura através dos compassos Beleza? E você vai conseguir tocar várias músicas Igual a rapaziada grava em estúdio Beleza? E custa só 40 reais na promoção Os 50 primeiros também vão concorrer a um cavaquinho Beleza? Então corre lá já encomenda a sua Quando ficar pronto eu vou tá mandando pra você aí Beleza, galera? E se você quiser participar da outra promoção São várias promoções aí da minha loja virtual Emerson Brasa Music Se você quiser participar da outra promoção É o quê? Eu tenho 18 apostilas Cavaquinho, banjo, violão, bandolim Então você vai fazer um depósito de 30 reais E vai concorrer a um banjo ou cavaquinho Se você fizer o depósito de 60 reais Você concorre a um banjo e um cavaquinho Fizer o depósito de 90 Você concorre a 3 instrumentos 2 banjos e 1 cavaquinho Ou então você depositando 100 reais Você vai concorrer a 4 instrumentos Beleza? 2 cavaços e 2 banjos E o que é legal dessa promoção é o seguinte Esses 100 reais que você já gastou Você vai ter de bônus Na compra de qualquer instrumento musical De corda lá Pode ser um cavaquinho Um banjo Um violão Você já vai ter esses 100 reais de desconto Você vai ter a pochira E ainda o desconto de 100 reais Se você não for sorteado E o sorteio vai funcionar da seguinte forma Quando der um total de 50 pessoas Para cada instrumento Eu vou estar fazendo o sorteio Beleza? Então é muito simples É só fazer o depósito na conta Me mandar um e-mail emersonbrasa Arroba gmail.com Entrar no site lá no emersonbrasa.com.br Para você saber as apostilhas Beleza? Olhar os vídeos demos Das apostilhas lá Valeu galera Muito obrigado a você que acompanha o trabalho aí Valeu Um abraço